Somália, pelo menos 5 pessoas morreram na direita capital quando a carga armadilhada explodiu junto ao restaurante perto do Porto. Uganda, apresentada em tribunal, destacada a académica ugandesa Stella Nuanzi, acusada de insultar o presidente da mídia social. Tunísia, manifestantes acampados com grandes bidons de água impedem a entrada de caminhões e exigem a guardar os recursos dos postos de trabalho no setor. Etiópia, os etíocos mostram satisfeitos e orgulhosos pelo antigo ministro Tedros Adhanam ter sido eleito para diretor-geral da OMS o primeiro africano cargo. A Quénia deparou-se com problemas no esquema governamental de subsidiar a farinha de milho devido à falta de produtos e aos elevados preços dos bens alimentares. As eleições são em agosto. Legenda Adriana Zanotto